E que faz parte do Clube da Fraternidade, contribui para colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo um mundo melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, Respondendo aos Ouvintes. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos entrando no ar com o programa Respondendo aos Ouvintes. Depois de algumas semanas ausentes, estamos de volta ao trabalho. Agradecendo aqui antecipadamente ao Cristiano Moreira, que hoje está feliz da vida, porque não precisa dobrar mais o trabalho, não precisa trabalhar mais dobrado como ele vinha trabalhando. Obrigado ao Cristiano pela ajuda que nos substituiu. E eu pude ouvir o programa, mesmo de onde eu estava, eu pude ouvir pela internet. Tanto esse quanto ouvindo você, eu ouvi um pouco. Muito bom! Eu estava a muitos quilômetros daqui, mas a internet nos leva ao mundo inteiro. Então foi muito bom e eu agradeço. E agradeço também a você e do outro lado, que continuou nos prestigiando. Estou vendo aqui, tem perguntas mil aqui para ser respondidas. Então é sinal de que vocês estão participando e nós agradecemos muito. E hoje você pode participar, como sempre, pelo nosso telefone fixo, 3386-1400. Pelo nosso WhatsApp, que é 984-86-7633. Tem o site da rádio, que é rádio-riode-janeiro.am.br. Lá você pode nos ver, pode nos ouvir, além de estarmos ao vivo no Facebook. O Caio já está ali operando as câmeras do Facebook, para que entremos aí no ar e você possa participar conosco. Portanto, venha, participe conosco. Estão conosco aqui hoje a Maria de Fátima Miranda Vasconcelos e o nosso amigo Djalma Santos, para começar a conversar com vocês. Como sempre fazemos, começamos pelas questões que ficaram das semanas anteriores. Eu já estou dizendo semanas, porque ainda a gente não está conseguindo responder a todas as perguntas na semana seguinte. Então, de semanas anteriores, nós vamos começar pelas perguntas que ficaram aqui. E vamos começar aqui pela Miranda, que é a nossa grande estudiosa aqui, bibliotecária. Ela traz aqui um monte de livros aqui para a gente. É a mais vulnerável, por isso traz um montão de livros. O José Carlos Júnior Pinto faz aqui algumas questões sobre alimentação espiritual. Se eles têm necessidade de nutrição, quais seriam esses nutrientes? Como eles seriam produzidos? Claro que a gente não pode, José Carlos, aprofundar muito aqui, porque a gente tem dois, três minutos para responder uma questão. Mas a gente pode indicar livros aqui, a Fátima também pode indicar livros, onde você possa se aprofundar um pouco mais no assunto. O que nós fazemos aqui, com todo respeito, é só um aperitivo. O prato principal é preciso que você busque aí nos seus livros, nos seus estudos, na sua casa espírita. A gente faz aqui um aperitivo, um estímulo para que a gente continue estudando. O que você pode dizer aqui para o José Carlos Júnior Pinto? Ele também tem uma outra questão, que ele fala dos elementais. Mas a gente deixa essa questão para o segundo. Os espíritos nos mostram, e Jesus deixou isso claro para nós, que o amor é o alimento das almas. Mas nós somos almas ainda bem atrapalhadas. Os nossos pendores, os nossos vícios, cada um de nós tem aquela nossa preferência. Então nós vamos compreender o seguinte, um espírito que ele desencarna e ele está encharcado de vibrações muito pesadas pelos hábitos que ele leva com ele, ele vai exigir uma alimentação densa. E nós sabemos que, às vezes, eles se alimentam junto conosco, porque eles vampirizam a energia dos alimentos que nós nos nutrimos. E isso também vale para as vibrações que nós agasalhamos. Então, o ser espiritual desencarnado, nós vamos encontrar no livro Nosso Lá, no capítulo 9, Problemas de Alimentação. Não vamos ler o capítulo, mas lá você vai encontrar justamente o governador de Nosso Lá, buscando colocar um limite nas necessidades daqueles espíritos que estavam, de alguma forma, no intercâmbio com espíritos mais inferiores ainda, de zonas mais densas, traficando vibrações a nível de alimentação que eles precisavam. E o governador de Nosso Lá, ele chega a um momento que ele leva espíritos de zonas mais elevadas para fazer palestra, explicando a respeito da necessidade de uma alimentação mais sutil, mais leve, e mesmo assim não teve êxito. Então, depois de 30 anos, ele toma uma decisão e fecha todos os pontos de abertura, e a partir daquele momento, a alimentação naquela colônia vai ser um pouco mais fluídica, para que aqueles espíritos se eduquem. Nós não vamos encontrar um espírito mordendo uma maçã, mordendo uma carne, para se nutrir, mas a vibração dos alimentos que nós ingerimos, eles vampirizam. Então, se eles estão numa zona inferior, eles vão se alimentar das vibrações inferiores daquele mundo, que aquelas criaturas se habitam. O governador de Nosso Lá, por exemplo, é alguém num estado de elevação tal, que a alimentação dele vai ser a mais leve possível. As vibrações mais sutis da colônia vão ser aquelas vibrações que vão alimentar o governador, a veneranda e aqueles que estão mais ajustados. Nós vamos encontrar também no livro dos espíritos, na pergunta 510, quando Kardec fala em relação aos mundos mais elevados. Ele diz assim, nos mundos em que a organização fisiológica é mais apurada, os seres vivos precisam alimentar-se. Então, uma organização física mais apurada significa que não é carnal como é a nossa. E a resposta foi sim, mas seus alimentos guardam relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciais para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Isso está na questão 710 do livro dos espíritos. Vai chegar um dia que o nosso alimento vai ser o de Jesus, porque o alimento de Jesus, ele diz, que é cumprir a vontade do Pai. Se me permite, isso não é tão difícil assim de entender. Tudo que existe materializado saiu do invisível. Todo visível parte do invisível. Então, a nossa alimentação, toda ela, arroz, feijão, carne, laranja, toda ela é invisível. Então, tudo parte do oxigênio, do hidrogênio, do carbônio, do azoto, que são substâncias invisíveis que, ajustadas, combinadas, fornecem a materialidade. No mundo espiritual, os espíritos superiores aurem esses, procuram aurem esses elementos na sua essência pura, no espaço. Agora, os companheiros grosseiros aqui, ainda com os vícios, desejos e paixões, vão necessitar ainda do outro lado da vida, por muito tempo, de uma alimentação mais grosseira, mesmo sendo fluídica. Mesmo sendo fluídica. Então, é com o tempo. O tempo vão se educando, vão se aperfeiçoando, até atingir um ponto, é que eles vão poder se alimentar com essas quintessências fluídicas mais puras do espaço. A dona Ivone Pereira, na sua obra, também narra um episódio onde alguns espíritos, ainda muito comprometidos, são abrigados em determinado local e alguém prepara um caldo reconfortante. Eu já vi, foi interessante. Alguém prepara um caldo reconfortante e todos eles recebem aquela alimentação. Mas tinha alguém que havia cometido crimes. Então, quando ele pega aquele recipiente com caldo e vai ingerir, em vez do caldo, se transforma em pedaços de corpos, né? Os crimes que eles haviam cometido. É mental, é mental, é mental. É, a questão do Jarmo foi interessante porque, em realidade, matéria não existe. O que nós chamamos de matéria, segundo o André Luiz, é uma energia condensada. Uma energia coagulada. Uma própria matéria pode ser que intensificada. Exatamente. É o termo que ele usa. Então, a carne que nós comemos, ou todo o material com que nós nos alimentamos, ele vem do fluido cosmo universal, universal, que vai se transformando na medida das nossas necessidades. Claro que um Espírito como Jesus não precisa de nada em termos, né? Tão coagulado, né? Tão condensado. Ele aure a sua alimentação do próprio, da essência da coisa, digamos assim, sem essa necessidade de transformação. Então, André Luiz, André Luiz, como é que é o nome do rapaz aqui? É José Carlos, José Carlos Pinto. O livro Nosso Lá, a questão 710 de O Livro dos Espíritos. Eu não lembro o nome do livro da Ivone Pereira, não lembro o nome agora, mas deve ser Recordações da Mediunidade. Eu imagino que seja. Também fala de alimentação. Para você se aprofundar um pouco mais, e é sempre interessante, sempre bom nos aprofundarmos um pouco mais nos temas, vá lá buscar esses livros, dá uma lida lá, uma estudada, e quem sabe você pode nos ajudar aí de futuro, né? Colaborando conosco aqui, nos auxiliando. E ele ainda pergunta, se ele faz uma pergunta, o José Carlos ainda faz uma pergunta, sobre os elementais. Se é esse, vamos dizer assim, um princípio espiritual, né? Que ainda não é um Espírito. Se eles já estão no reino ominal. Zé, pelo que entendemos, não. Esses ainda são infra-humanos. É uma outra expressão usada pelo André Luiz. Então, eles ainda não atingiram. Claro que dentro da cadeia de evolução, dentro da cadeia evolutiva, eles vão atingir o nível, o reino ominal, posteriormente o reino angelical, como também fala o André Luiz. Mas ainda, como elemental, não. Ainda não estão. Miranda, você também tem alguma coisa para falar sobre isso aí, né? Também na obra. No livro Nosso Lar, também. Capítulo 50, Cidadão de Nosso Lar. Quando a Narcisa vai procurar ervas para providenciar uma medicação para o esposo, o novo companheiro da ex-esposa do André Luiz, ela vai e ela conversa com alguém. E André Luiz, ele fica admirado, porque ele não compreendia. Ele fala, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. E quando ele pergunta a ela do que se trata, ela diz, são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atendem. Aqui ele nos dá uma ideia de que há uma comunicação entre aqueles espíritos que pertencem ao reino vegetal, mas que Narcisa sabe como se comunicar, tem acesso e recebe ajuda. O elemental, ele está transitando do vegetal para o hominal, para o animal, quer dizer, nesse caso aqui... Do animal para o homem. É, do animal para o homem. Então, quando eles são servidores comuns do reino vegetal, são espíritos que lidam no reino vegetal, já tem um determinado tipo de vivência, mas não tem ainda a maturidade do espírito na condição de corpo humano, vivência humana. E vulgarmente, vulgarmente, segundo algumas histórias do livro, histórias da Baratinha, Contos da Vovôzinha, Contos da Carrochinha, eles teriam, assim, vários vulgos, nomes apropriados na época para eles, por mondinas, sereias, mudas sem cabeça, nubisomem, gnomos, seriam esses elementais que viveriam, assim, na Terra, na época da sua primitividade, quando o ser humano ainda não estava na Terra. Então, viviam esses elementais nas florestas, nos rios, nos mares, e eles, então, são carreados, segundo a Evolução em Dois Mundos e o Espírito de Auro, no livro O Universo de Vida, quando eles atingem um ponto ideal para passar para o reino nominal, eles são carreados para mundos ad hocs, mundos especiais. E ali, os perispíritos, eles ainda incompletos, recebem cargas eletromagnéticas para que possam, então, iniciar as suas primeiras reencarnações ou encarnações em mundos hominais. Existem pessoas que cultuam elementais, mas, pelo que a doutrina espírita nos esclarece, o elemental, ele não tem maturidade moral. E nem poder, né? Então, nós temos que observar que dentro do que a doutrina espírita nos esclarece, quando o princípio inteligente, ele migra de um reino para o outro, ele leva consigo a experiência do reino anterior. Então, é até natural que aquele que está na condição do animal, ele, de alguma forma, saiba como interagir no vegetal, porque ele transitou por ele. Mas ele não tem a formação do espírito na condição humana. Perfeito. O nosso amigo aqui, que não quis deixar nome, nem bairro, respeitamos aqui a vontade, é diz, gostaria de uma ajuda. Sou espírita e estudante do evangelho. Me mudei há um mês para a casa que era da minha sogra, que já desencarnou há uns três anos, e ainda não consegui estabelecer uma rotina para o evangelho. Porém, tem acontecido coisas muito estranhas. Não queria me deixar levar por esse clichê, mas está bem intenso nessa nova casa. Alguns episódios, tipo portas que não conseguimos abrir, mesmo estando destrancada, meus filhos com dor de barriga, minha filha com sonhos emblemáticos, com pesadelos, etc, etc. Pode ser algum tipo de influência de Joma? Não só pode, como deve ser. Com absoluta certeza, a história, ou as histórias, aliás, eu tenho um livro nesses histórias, só que eu não botei mal assombrado, eu tenho histórias bem assombradas. Fiz um espécie de trocadilho. Mas então é verdade. Agora não tanto, quer dizer, as coisas vão se modificando. Atualmente, não temos mais aparições, materializações de espírito, e nem casas assombradas. Mas no passado, o problema de casas assombradas era um caso sério. Era um caso sério. A pessoa mudava para uma casa, ali tinha morrido uma pessoa, essa pessoa não tinha conhecimento, muitas vezes tinha péssimos hábitos, então ela permanecia ali. O espírito permanece nos locais de origem da sua morte, quando ele não tem condições morais para se elevar a um plano qualquer. E ali passa a influenciar, a influenciar, provocar efeitos físicos, o que importa é efeito físico, perfeitamente normal, mexer com objetos. E se tiver um medo na casa, vai ver o espírito, com certeza vai ver. Então a necessidade é de oração, fazer muita pressa, orar por essas almas, ou ir à casa espírita, e ali relatar, para que eles então, através de uma sessão de obsessão, de obsessão, possam trazer o espírito ali, e ele então, fala, não, estou ali porque eu não consigo sair. Aí então faz um trabalho na casa espírita, e ele sai. Minha mãe levou um tapa, certa vez, numa casa assombrada, em Manoassu, na cidade de Manoassu, aí depois o espírito se comunicou, não, eu não quis bater, nem conheço essa senhora, eu quero sair dali, eu fui morto apunhalado, há vários anos atrás, e não consigo sair dali, eu vejo aquela cena terrível, minha frente, eu sendo apunhalado. Aí fizeram aquela novena, nove dias, saiu a procissão da casa da mamãe, ia para a igreja e voltava. Aquela catinheira, Ave Maria, vestida de branco. Então depois de nove dias, voltou o centro espírita, ele se manifestou, não estou indo embora, graças a Deus, muito obrigado. Então não fazem por maldade não, fazem muitas vezes por necessidade, necessidade. Por ignorância, né? No livro Voltei, Psicografia de Chico Xavier, o espírito irmão Jacob, ele vai fazer referência aos fluídos gravitantes, que são essas energias que ficam impregnadas nos objetos, nos ambientes, por aqueles que por ali passaram. Nós vamos nos lembrar da dona Ivone Pereira, quando ela narra que chegava em determinados ambientes, e ela via a criatura que havia se suicidado ali, e percebia aquele tipo de energia. Então, o fluído, o André Luiz também vai falar isso em uma das suas obras, quando ele chega no museu e vê um espelho, e aquele espelho tem um determinado espírito que está ligado a ele. Então nós vamos observando que as coisas do nosso objeto pessoal, o ambiente em que nós vivíamos, ficam impregnados com as nossas energias, né? Agora, no caso desta casa, eu lembro do Chico que ele diz que não tem espírito que resiste ao evangelho todo dia. E o próprio Chico, quando chega alguém falando das dificuldades que estava passando, e ele recomenda o culto do evangelho durante seis anos, e no final do culto do evangelho nesse período de seis anos, a casa é assaltada e uma joia muito de família é roubada. E o pessoal vai conversar com o Chico. Aí ele fala, não, aquela joia foi objeto de cobiça de vários espíritos. Um número muito grande deles estava dentro da sua casa. Depois do culto ao longo de seis anos, libertar vocês daquela vibração foi que alguém foi lá e roubou, e aqueles que não foram doutrinados ao longo de seis anos de evangelho, seguiram o ladrão para onde ele foi agora. Não, eu não sei. Desculpa, eu conheço a história de cor, o Chico não ia esperar o seguinte, olha, o último que estava reclamando que foi todo mundo embora, ficou só obsessor, esse último é o dono do anel. Quem comprou o anel não comprou só o anel, não levou o espírito junto. Chico era um gozador. são brincadeiras, uma brincadeira séria. Ele levou, ele não comprou o espírito, ele levou de quebra o espírito. É, que nos trazem ensinamentos interessantes. E a respeito disso, a amiga aqui que não deixou o nome, eu estava me lembrando aqui do fenômeno de Hydesville. Foi onde começou a doutrina espírita, praticamente, né? Tudo começou ali em Nova Iorque, né? Com aquelas irmãs Fox. E é exatamente isso. Um espírito tinha sido assassinado, estava emparedado ali, começou a bater para fazer algum sinal para poder se libertar dali. Então, a nossa amiga aqui que não deixou o nome, não desista de fazer o culto, não. Persista, continue. Isto vai passar. A dor de barriga das crianças, as dificuldades, os sonhos, isso com certeza vai passar. Mas a sua persistência é fundamental. Continue orando e não entenda, amiga ou amigo, que seja a sua sogra. Você diz, ah, minha sogra desencarnou aqui há três anos. Não. Não necessariamente ela. Pode ser qualquer outra situação, qualquer outro espírito. Não vamos colocar essa carga nas costas da sua sogra que pode ser que não seja ela. De qualquer maneira, ore por ela também. Tá bom? Um abraço para você. Djalma, outra pessoa aqui que não deixou nome. Gostaria de saber se é possível crianças, até mesmo bebês, desencarnados, virem a uma reunião mediúnica e dar uma comunicação. Olha, nós temos vários exemplos desse, vocês estão atrás do Chico, mães que foram o Chico que perderam suas crianças ainda em idade eterna, idade pequena, e o Chico receber a comunicação. Mas essas crianças vieram paradas por espíritos, por espíritos. Teve uma que foi a própria Jona de Andes que levou. Me parece que é uma que foi assassinada a facadas pela amante do marido. Então, um espírito, um espírito superior, um espírito iluminado, leva essas crianças até o local, no caso do Chico, onde ele trabalhava, e ali, então, é feito um trabalho de psicofonia, de psicografia com o punho do espírito. A criança só vai para confirmar ali, mas na realidade ela não tem condições de ela própria, o espírito, ainda criança, manifestar. Essa manifestação é feita através de um espírito que acompanha essa criança, mas é possível. Lerta, ali o Caio do Facebook. Caio, já ultrapassamos as 100 pessoas aqui ao vivo participando com a gente aqui do Facebook. Então, estamos conseguindo atingir aqui a muitos corações em muitas partes do mundo. Obrigado a todos vocês que estão no Facebook ou no WhatsApp ou no rádio participando conosco. E mandem coraçãozinho. Mande coraçãozinho. Cheio de coraçãozinho aqui para o Djalma passando aqui pela tela. Muitos coraçãozinhos. Outra pessoa que não deixou o nome, só de Friburgo. Ela pergunta, prestes a virar planeta de regeneração. Será que ainda temos exilados de capela entre nós? Meu amigo, não sei se temos. Não dá para fazer uma afirmativa dessa, pelo menos dentro da minha, do meu nível de conhecimento. Mas, não faz a menor diferença se nós temos aqui os capelinos ou não. O fato é que nós precisamos, eu e você, especialmente, vamos falar, eu e você, nos melhorarmos bastante para não sermos convidados a sermos retirados da festa, lá do festim de bodas. Você conhece a parábola do festim de bodas? Se não está com a túnica nupcial, é retirado e jogado para as trevas exteriores. Aí é importante, meu amigo, de Friburguense, uma cidade lindíssima, é importante que nós estejamos construindo a nossa túnica nupcial. Se eu sou o capelino ou não, o fato é que se eu tivesse sem a túnica, eu vou ser mandado embora, sendo ou não capelino. Então, vamos trabalhar para melhorar o nosso nível. O que você diz aí, Djalma? Eu contei uma historinha bem pequenininha do Rio de Simonetti, que o camarada estava no deserto, entendeu? Com muita sede, mas ele estava com uma sacola de dólar, muitos dólares, milhões de dólares. Então, ele encontrou com uma caravana de camelô, que tem camelô também no deserto, vendendo gravata. Se eu quero comprar uma gravata, não, não, eu não quero gravata, eu quero água, apaga, não, nós temos gravata. Então, ele foi embora para a frente. Mais à frente, novamente, outros, mais dois camelôs, também não tinha água, só tinha gravata, ele não comprou. Terceiro, aí ele chegou no oásis, um oásis lindo, com árvores frutíferas, palmeiras, e um hotel de cinco estrelas. Ele estava cheio de dólar, quando ele letra da portaria, o porteiro barrou. Ele falou, aqui você só pode entrar se tiver gravata. Precisamos dessa gravata que é a iluminação. que é as boas ações, quer dizer, ele estava sem gravata, estava cheio de dólar, mas não tinha. E ele esqueceu de comprar gravata pelo caminho. Nós nos esquecemos de progredir, de superar, de transcender, pelo caminho da nossa revolução. Essa pergunta em relação aos exilados de Capela, de repente, é por conta da rebeldia de alguns companheiros nossos aqui na Terra. Mas a nossa rebeldia, a nossa, é a que alimenta daqueles que estão top de linha fomentando guerra. então não queiramos saber de onde viemos e de onde, quem somos nós a nível de exílio. Mas que saibamos que a nossa energia mental não deve mais ser alimento para o Espírito das Trevas que está tentando dificultar o trabalho de Jesus nesse momento de regeneração. perfeito. Então vamos botar a túnica nupcial, vamos botar a gravata. Ih, acabou o meu tempo. Michel já dizia que acabou o tempo. A gente volta em alguns minutos. Um abraço. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Atenção ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais precisamos atualizá-los. Para isso envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto an ponto br ou ligue para zero operadora vinte e um três três oito meia quatorze zero quatro ou três três oito meia quatorze vinte e dois informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição número do CPF telefone endereço completo com CEP a data de nascimento e o e-mail a Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita Leia na edição de setembro Chico Xavier não foi a reencarnação de Allan Kardec não fique na solidão veja porque evitar o isolamento é importante saiba mais sobre o destino do ser e entenda a relevância da educação para a morte esta e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita assine já pelo telefone dois sete dois um dois cinco zero cinco de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br mil e quatrocentos AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radioriodejaneiro.am.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia dez de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue zero operadora vinte e um três três oito meia um quatro dois dois ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba radioriodejaneiro.am.br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro Participe do Terceiro Feirão Pro Remanso Fraterno é no próximo domingo dia vinte e quatro de setembro das nove da manhã e cinco da tarde e esta edição tem muitas atrações musicais artesanato livros CDs almoço lanche e muito mais inscreva sua casa espírita pelo e-mail sejaeditora arroba gmail.com Terceiro Feirão Beneficiente Pro Remanso Fraterno no Centro Educacional de Niterói Rua Itaguaí 173 Pé Pequeno informações 26013296 Terceiro Feirão Beneficiente Pro Remanso Fraterno Participe Rádio Rio de Janeiro mil e quatrocentos AM a emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos voltamos a apresentar respondendo aos ouvintes Bem, queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes lembrando aqui os nossos amigos do Facebook que nem sempre temos condições de responder todo mundo aqui não temos condições mesmo mas depois eu vou lá pra cá quando cheguei em casa hoje ou amanhã a primeira oportunidade que eu tiver vou lá responder a cada um de vocês de conversar com cada um de vocês pode ficar tranquilo agradecendo aqui ao Dino lá do GAP Dino do GAP Dinho do GAP que Dinho do GAP esteve aqui semana passada eu ouvi Dinho eu tava longe mas ouvi você o Cristiano falando sobre você está aqui também compartilhando dividindo com os seus amigos do Facebook a nossa programação obrigado aí pela sua participação voltando aqui a responder aos nossos ouvintes Miranda a Zineida lá de Vaslobo vizinha lá do Djalma e minha conhecida é do Centro Bituruna gostaria de saber se a doutrina espírita condena o DIU que é ou se é considerado um método abortivo a doutrina espírita não condena nem absorve a doutrina espírita esclarece é o consolador prometido que Jesus nos asseverou que enviaria e o objetivo é nos esclarecer porque somente o esclarecimento espiritual nos liberta do nosso próprio egoísmo agora o método do uso do DIU ele é contraceptivo e a doutrina espírita pelo que nós estudamos ela é reencarnacionista então ela não orienta nenhuma mulher usar DIU ou fazer qualquer outro planejamento familiar o planejamento familiar é de fora o íntimo de cada casal porque cada um deles assumiu um compromisso antes de reencarnar ninguém vai ser condenado porque faz planejamento familiar ou porque usa o método contraceptivo se faz aborto ou não a doutrina espírita esclarece a respeito da nossa responsabilidade tudo o que nós fazemos para impedir a reencarnação de espíritos de alguma forma vai ter um peso em nossa responsabilidade espiritual Joana de Ângeles ela trata do planejamento familiar existe um livro SOS Família onde foram organizados todas as mensagens até aquela época pertinentes à vida familiar dentro do que Joana havia passado então no planejamento familiar ela diz que o casal tem o direito de planejar quando quer vir sua prole agora não nos cabe a nós espírita nem o centro espírita planejar orientar planejamento familiar para ninguém isso é uma responsabilidade muito grande porque nenhum espírito recebe alguém como filho sem um planejamento espiritual antes agora o uso do Dio ou de qualquer outro contraceptivo é de responsabilidade de quem usa a doutrina não condena nem absorve mas esclarece sobre a nossa responsabilidade ok Zeneida Joana alguma coisa a acrescentar não só que o Dio é usado depois da da relação aí já é abortivo é um método abortivo o Dio é abortivo ele é implantado e fica por um período muito longo e depois que foi realizada a relação sexual ele é abortivo então é diferente de uma pílula anticoncepcional com certeza exatamente a pílula é anterior e ele é posterior bem respondendo aqui a Sol que também não deixou o meu bairro a Sol faz uma questão interessante aqui eu disse preciso de uma orientação me sinto como se não fizesse parte de lugar nenhum tenho muita dificuldade em lidar com pessoas sempre me sinto diferente delas esse sentimento dificulta a minha vida não fiz faculdade que era meu sonho por medo de me acharem estranha sou professor e nunca tentei uma boa escola pelo mesmo motivo frequento um centro espírita e aí fico mais confiante o que fazer Sol pelo que a gente entende aqui a gente pode chamar isso aí de desrealização ou de despersonalização dentro de um aspecto psicológico onde você não se reconhece onde você se sente estranha onde tudo à sua volta é diferente é estranho não é comum não é natural o que fazer esse que é o mais importante aqui porque sintoma você está cansado de saber você sabe quais são os sintomas buscar uma ajuda psicológica você precisa fazer uma terapia e se for o caso aí o psicólogo vai indicar também uma terapia psiquiátrica com medicamentos mas a psicológica com toda certeza essa desrealização é uma coisa muito ruim muito desagradável e pelo que percebo aqui você tem uma série de outras dificuldades como timidez introversão talvez uma não aceitação de alguma coisa que está com você claro que a gente não vai fazer aqui uma terapia nem um diagnóstico aqui mas pelo que você disse você precisa de uma ajuda só o mais breve possível caso você decida fazer a terapia você pode escrever aqui por o e-mail da rádio e eu mando a relação para você normalmente eu respondo essas questões no programa da sexta-feira que é um programa onde eu tenho um psicólogo aqui que pode que divide comigo aqui a participação mas você pode escrever para ouvindo você arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e eu mando para você uma relação de psicólogos e psiquiatras amigos espíritas pessoas de nossa confiança que você pode procurar porque se você procurar uma pessoa também que não seja espírita porque pode ser até um aspecto mediúnico também aqui é muito provável a gente poderia até quase que afirmar que tem também uma influência espiritual em cima disso é claro eles não geram não criam a desrealização mas potencializam quando nós a temos então buscar uma ajuda com toda certeza é muito importante para você tá bom sol alguma coisa eu acredito que talvez até seja um autismo conscientizado uma espécie de autismo conscientizado que é uma introversão mas da qual ela tem conhecimento que ela narra com muita lucidez o autista natural não ele não tem consciência ele simplesmente se fecha ela por exemplo se fecha para tudo mas sabe que está errada então é mais fácil curar como você disse procurar um psiquiatra um psicanalista e iniciar um processo de tratamento psicológico perfeito a Terezinha da Itaguaí pergunta aqui Miranda se o medo é o antônimo o contrário da fé o medo pode ser instinto de preservação sim esse é o aspecto que eu estava observando aqui agora o pânico o pavor a depressão e outros sintomas assim aí já vai mostrar que a criatura está espiritualmente fragilizada o destemor é desrespeito à vida porque se eu sou destemido eu vou sair desafiando as leis e eu vou me dar mal então o medo não é falta de fé pode ser um instinto de sobrevivência de preservação da vida o que nós temos que ver é que em todos os momentos da nossa vida sabemos que Deus nos conduz e nos guarda e na hora que a nossa emoção começa a ficar fragilizada a fé nos fortalece a certeza de que Deus cuida de nós vai nos convidar a cumprir o nosso dever com o nosso dever cumprido o nosso esforço em cumprir os nossos deveres vamos ficar um pouco mais fortalecidos na certeza de Deus alguma coisa que você está dizendo eu também concordo Terezinha que o medo não é contrário da fé o medo muitas vezes é necessário nós temos é um instinto de preservação que trazemos ainda lá dos nossos tempos ancestrais afinal nós estamos no segundo estágio evolutivo só ultrapassamos o primitivismo porque estamos no mundo de prova de expiações que é o segundo estágio então somos espíritos de expiação expiação e provas e trazemos ainda os nossos medos os nossos temores lá do nosso tempo passado então eu ter medo de um animal ter medo de uma cobra isso não quer dizer que eu não tenha fé eu tenho fé mano se eu não vou ter fé não vou passar perto do cachorro bravo porque eu sei que ele vai me pegar então isso é um instinto de preservação não tem nada a ver com fé tá bom Terezinha um abraço para você muito obrigado aí pela sua participação Djalma a Dalila lá de Duque de Caxias ela diz que ela e mais seis pessoas fazem o evangelho do lar toda segunda-feira e ela gostaria de saber se ela pode ou se eles quem dirige o trabalho lá pode pedir a falange do doutor Bezerra de Menezes para dar passe individual não passe espiritual em todos que fazem parte daquele grupo ali do culto do evangelho olha minha querida amiga você pode aplicar os passes ou pode permitir que sejam aplicados passes por pessoas especializadas sem a permissão do Bezerra de Menezes se você quiser a ajuda dele pode pedir mas é normal a aplicação de passes durante o evangelho do culto do lar o que não é permitido ou o que não se deve fazer é a mediunidade é a mediunização não há como por exemplo imantação de espírito durante esse trabalho que é um trabalho mais de prece silêncio recolhimento de leitura de páginas evangélicas e no final se aplicam os passos e fazem pedidos também não é proibido pedir também não eu acredito mesmo também não é proibido a presença de crianças já perguntaram muito se pode pode comparecer pode convidar o vizinho pode convidar o vizinho não há problema nenhum problema nenhum o problema do do culto do lar é o seguinte não pode transformar numa reunião espírita onde ocorre a mediunidade onde os médicos se mantam e aí começam a dar consultas então isso aí não é que seja proibido mas não é não é não é favorável mas o restante não a aplicação do passo é perfeitamente normal perfeitamente normal e Dalila quando você se reúne para fazer um culto no lar como você disse você faz toda segunda-feira já existe uma equipe espiritual escalada para toda semana estar na sua casa naquele horário daí a importância da disciplina se você marcou oito horas então vamos fazer oito horas porque se acabar oito e meia oito e meia eles vão sair e vão embora eles não podem ficar ali porque já tem o outro culto do outro lado que eles vão ajudar do outro lado então é natural que eles vão ajudar nesse trabalho e se alguém precisar de uma energização maior eles vão aplicar independente de você pedir ou não o pedido que você pode fazer é através da prece já é um grande pedido a prece que você vai fazer a leitura que você vai fazer o estudo que vocês vão fazer já é uma prece e estão atraindo aí bons espíritos para o trabalho de vocês tá bom Dalila? um abraço para você a Eliane aqui da Elia do Governador manda um texto bem grande e ela fala uma série de casos sempre relacionado a número oito número oito número oito número oito e o que que é isso? é uma coincidência? pergunta ela Eliane não dá para a gente fazer uma afirmativa isso é isto ou é aquilo em princípio para mim é coincidência e me lembro até de um amigo que a gente tem aqui na rádio que era o Gerson Simões Monteiro que há uma série de acontecimentos no dia do aniversário dele e ele diz quando eu desencarnar eu vou lá vou perguntar eu não quero saber de nada só quero saber por que tinha que acontecer no dia do meu aniversário então não dá para a gente saber mas em princípio coincidência não se importe muito com isso se o número é bom ou é mal não existe um número bom ou mal existe um número alguns numerólogos até usam isso mas a doutrina espírita e por favor não estamos dizendo que ela não existe que é ruim que não a doutrina espírita não estuda números não estuda numerologia como nós estamos falando aqui em nome da doutrina espírita não temos autoridade não temos conhecimento para abordar esse assunto aqui tá bom Eliane um grande abraço para você a Denise da Adnilópolis diz aqui meu neto de 4 anos virou-se para ti e disse tia eu sou uma criança índigo o pai é evangélico e a mãe simpatizando a doutrina espírita gostaria de saber o porquê ele falou isso ele pode ser realmente uma criança índigo Miranda eu não posso categorizar que ele seja o porquê dele ter feito mas é importante esclarecer que a criança índigo é um espírito que tem uma intelectualidade mas nem todo índigo é moralizado então é uma criança esperta inteligente que precisa de evangelização com certeza alguma coisa de alma? não isso é um assunto muito comentado na época do Divaldo Divaldo chegou a comentar disseram muitas coisas que era um espírito evoluído hoje já se sabe que é exatamente como a nossa isso é que Miranda falou é um espírito que muitas vezes pode ter uma intelectualidade bastante alta mas não tem a moralidade então ele necessita de evangelização é evangelização com toda certeza pode ter uma intelectualidade muito desenvolvida muito esperto mas se não for bem direcionado pode usar essa esperteza me permita que acho na palavra para o mal Rosângela de Madureira eu e mais cinco familiares nascemos com uma visão normal mas depois de adultos nós perdemos a visão gostaria de saber a luz da doutrina espírita o que pode ter acontecido a todos nós de Joma todos nasceram com uma visão normal e ao longo do tempo perderam a visão a luz da doutrina espírita como se pode explicar isso? olha as reencarnações são realizadas para correções do comportamento correções de faltas transatas muitos companheiros aos milhares e milhares de homens e mulheres já nascem sem a visão não videntes outros perdem a visão durante o trajeto parece que há assim uma espécie de moratória bom se andar direitinho pode ser que não perca então é interessante observar que nós o nosso destino é fixo não é um karma né ele pode ser mudado se tiver que perder uma mão perde só um dedo perde só uma unha e a visão também não está fora disso não vieram esses companheiros ela e esse companheiro exatamente para perder a visão vieram para se poderia perder ou não então aí depende do comportamento do saldo positivo ou saldo negativo de faltas transatas se não houve não houve possibilidade não houve oportunidade de sanar essas dificuldades aí surge a cegueira no intermédio no correio da reencarnação mas poderia assim perfeitamente ir até o final sem perder a visão ou outros já nascem sem a visão diretamente porque a falta é mais grave quanto mais grave for a falta maior será a punição mas é na realidade uma aprovação não há menor dúvida disso é uma expiação como é Miranda não tenho nada só lembrando aqui Denise um livro da dona Ivone Pereira nós estamos falando muito hoje da dona Ivone Pereira mas ela merece com toda certeza é chamado memória de um suicida que foi ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco e que claro se suicidou porque ficou cego e teve não sei se já aconteceu mas teve que reencarnar em Portugal novamente pediu para reencarnar em Portugal e viver um tempo com a visão e após esse tempo perder a visão eu não estou dizendo que o seu caso seja o dele eu estou lembrando um caso que eu li no livro memória do suicida acho Denise não Rosângela que vale a pena você até dá uma lida nesse livro ou não sei se você consegue ler mas talvez você não tenha não sei se ele exige em braile mas tem e-books tem livros gravados que talvez você consiga ou alguém tinha por te contar um pouco mais da história desse livro o fato é tem pagamento aí tem resgate aí claro que tem porque Deus não é injusto e não te colocaria ou não te tiraria a visão sem que isso tivesse uma boa razão lembrei-me aqui também de uma mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo dado pelo cura d'Ars quando ele fala bem-aventurados que têm fechados os olhos ele dá uma uma mensagem falando do do quanto é bom muitas vezes perder a visão é melhor segundo Jesus entrar no mundo sem o olho do que o olho ser motivo de escândalo então Rosângela vamos trabalhar com calma com tranquilidade sendo expiação sendo prova vamos aceitar com resignação com coragem e aí você vai estar vestindo aquela túnica nupcial que nós falamos aqui hoje de manhã hoje de manhã no início do programa falamos muitas vezes aqui Djalma falou da gravata eu falei da túnica da história que Djalma contou aqui da gravata Valdeni agora se são irmãos que passaram pela mesma privação podem ser espíritos que se comprometeram na mesma área e de alguma forma estão juntos ali para resgatar e agora há pouco tempo há menos de seis meses foi feito um mutirão em São Paulo foi feito aqui no Rio também para operar catarata de graça aqui no Rio não houve problema nenhum em São Paulo operaram sei quantos mil mas quinze que viam até quase bem perderam totalmente a vista de todo aquele conteúdo aquele número enorme de pessoas que foram atendidas e disputirão na cidade de São Paulo quinze perderam completamente a vista nessas operações enquanto as outras ficaram completamente curadas e elas não eram totalmente cegas não tinham problemas com catarata então é um problema de provação não há a menor dúvida disso é um problema de vidas passadas com toda certeza ali em Jaladomei Miranda faz aqui uma tem um texto grande aqui que eu vou resumir é de uma pessoa que frequenta uma casa espírita frequenta uma casa espírita há décadas e nunca teve uma manifestação mediúnica nunca nenhum rudimento de mediunidade ostensiva apareceu para essa pessoa e ela entra num terreiro de Umbanda e automaticamente há uma incorporação daquele naquele no espírito daquela pessoa naquele momento e ela não quer continuar ela não quer trabalhar ela não quer ser o médio ela não quer receber espírito mas continua recebendo onde ela está influência daquele espírito que se manifestou na Umbanda o que isso pode ser dito para Lígia ou para a amiga dela enfim para que ela possa fazer e se ajudar nesse processo as práticas de um terreiro de Umbanda os rituais eles convidam a um transe a música o odor do difumador e toda uma ambiência se você teve um momento mediúnico dentro de um terreiro de Umbanda e você não era da sua vontade mas você sente o acompanhamento dessa entidade que se manifestou lá você reflita que influência essa entidade oferece a você se uma influência positiva ore a Deus a Jesus e faça dele um amigo porque o mais importante independente de qualquer momento mediúnico ostensivo é que o homem de bem ele é instrumento do bem por onde passa e é para isso que nós viemos aqui alguma coisa de alma por favor é o que eu quero dizer é uma questão de afinidade também muitas vezes as pessoas não querem uma coisa mas afina-se com aquela coisa então se você chega num terreiro de Umbanda ou um terreno de Candomblé que é uma doutrina espiritualista não é uma doutrina espírita se você gosta do fumo gosta do cigarro gosta da bebida você já chega num ambiente propício a sua afinidade e ali ainda como nossa irmã bem disse tem a música aquela música pesada tem aquele ambiente bastante envolvente se ela se deixa envolver acontece que ela não se envolve com o ambiente lá do centro mas se envolve com o ambiente da Umbanda isso aí não é pecado não é dela é normal é a natureza dela presta atenção é dela isso a menos que ela combata isso que ela passe lá no centro espírita onde ela frequenta ela passe a trabalhar no centro espírita passa a se esforçar mais no estudo sistematizado em coisas mais sutis aí ela sai disso caso contrário ela vai ter que obedecer a própria natureza todas as vezes que ela estiver naquela natureza tem uma história muito pequena muito interessante do Urubu que queria casar com uma pombinha branca mas ele era preto entendeu e ela não casa que você é preto então o que ele fez mandou que pintasse de branco foi numa coisa pintou toda de branco aí se apresentou ela falou ah mas você agora eu quero casar ouvir festa e deram rações para eles como presente e quando foram passando por um pasto ela comendo lá o alpiste dela ele viu um animal morto largou ela ali foi lá e começou a animar ali era reconhecer o que era um urubu preto é mas em relação a influência espiritual o importante é sabermos as vibrações que nós recebemos e emitimos tanto na Umbanda quanto no Candomblé quanto na Casa Espírita na sociedade que nós vivemos tem os espíritos que nos influenciam então temos que registrar se a influência é boa ou não se a influência é boa vamos orar juntos com Jesus se a influência não é boa peçamos socorro para todos nós inclusive para nós que ainda não somos bons ainda estamos longe de ser bons eu li o livro Fonte Viva fazia um trabalho numa casa de Umbanda na Casa Santa Teresinha de Basel durante 3 anos não aconteceu nada li os livros e todas as meninas vinham falar com ele Maria Mulan Maria Padilha oi este mocho muito bonito eu dizia menos brincava com ela não aconteceu nada aí vem aquele ditado do Lao Tse Chinês nada poderá lhe acontecer se você não quiser é porque lembrando aqui a nossa irmã o nosso tempo está acabando mas mediunidade é orgânica nós temos um dispositivo orgânico para mediunidade não tem como tirá-lo ele pode até ser encoberto ser abafado mas não pode ser tirado e mediunidade diz o Emmanuel não é necessariamente recebendo espíritos mas varrendo o centro fazendo limpando trabalhando servindo amando isso pode ser mediunidade tá bom nós estamos fechando aqui o nosso programa mas temos aqui um ouvinte especial aqui que nos manda um abraço o Eduardo Araújo está lá nos ouvindo mandando um monte de coraçãozinho um abraço para ele todos nós aqui um abraço para Miranda eu gosto muito do Eduardo Araújo eu gosto muito mesmo o Eduardo é uma pessoa muito especial muito legal e tem uns amigos aqui muitos amigos aqui no Facebook pedindo para que repitamos o número do WhatsApp da rádio então mais uma vez vamos aí o WhatsApp 984867633 lembrando o DDD21 para quem está fora do Rio de Janeiro o DDD do Rio de Janeiro 21 então 21 984867633 pode participar conosco e o nosso telefone fixo 3386 1400 a Cheilinha está sempre lá aguardando a sua ligação e pedimos desculpas aos nossos ouvintes de hoje porque não conseguimos responder nem as questões que ficaram aqui da semana passada e respondemos muitas mas ainda ficaram algumas para a gente responder na semana que vem mas prometo a vocês prometo aqui com toda sinceridade vamos responder a cada uma das suas questões a Sheila vai imprimir tudo vai passar para mim e na semana que vem a gente começa o programa respondendo as questões que ficaram das semanas anteriores estamos fechando aqui o nosso programa agradecendo mais uma vez aqui a participação da Maria de Fátima Miranda Vasconcelos eu brinco aqui com Vasconcelos para não esquecer do Vasconcelos o nosso amigo Djalma Santos está sempre conosco aqui nos auxiliando recebendo aqui muitos coraçãozinhos aqui dos nossos ouvintes do Facebook muita gente mandando abraço aqui para o para o Djalma a quem nós incorporamos também o nosso abraço e mais uma vez agradecendo a todos vocês principalmente vocês que ficaram aqui que durante as minhas férias puderam levar o trabalho aí com certeza a presença da Luísa Baião ah sim a presença da Luísa Baião aqui conosco nos visitando no dia de hoje e se você quiser nos visitar é só telefonar agendar a gente não pode receber muita gente o estúdio é pequeno mas com toda certeza recebemos vocês com todo carinho como recebemos o Dinho lá do GEAP há uma semana duas semanas atrás ele esteve aqui conosco obrigado a todos obrigado a você ao Michel na técnica obrigado ao Caio nosso operador de câmera do Facebook obrigado a Cheilinha no telefone e você do outro lado muito obrigado um grande abraço e a Vânia que está chegando aqui também obrigado pela sua participação e até o próximo programa se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou Respondendo aos ouvintes O programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade com a sua contribuição estamos construindo um mundo melhor Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro